Oi, oi gente! Sejam bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Eu hoje, no Doutora Dirce Responde, vou responder uma pergunta que me fizeram sobre cirurgia para correção do sorriso gengival. Então eu recebi uma pergunta onde me questionaram sobre para que serve o cimento ortopédico que é colocado aqui no fundo do vestíbulo nas cirurgias para correção do sorriso gengival. Então gente, nós sabemos que o sorriso gengival, ele tem a questão da erupção passiva e ativa alterada, que é quando você tem o crescimento gengival, a gengiva ela cresce e fica cobrindo parte do dente, cobrindo parte do esmalte, isso o dente apresenta, ele fica com a aparência pequena, porque parte dele está coberta pela gengiva. E quando há uma erupção ativa alterada, é quando a cristal osso está muito próxima à junção semento-esmalte. Então não tem uma distância adequada para a isenção das fibras supraprestais. Então nós precisamos trabalhar no tecido mole e no tecido ósseo. A gente já falou sobre isso, tem vídeos aqui onde eu mostro passo a passo da cirurgia, de aumento de coroa clínica. Porém, além disso, pode estar associada a esse sorriso gengival a hipermobilidade do lábio. Existem várias formas de você corrigir essa questão da hipermobilidade do lábio, e uma delas é a utilização da toxina botulínica, do botox. Só que em muitos casos, primeiro porque é um efeito transitório e os pacientes muitas vezes não gostam do aspecto travado, de ter o seu sorriso travado, como se estivesse anestesiado. É porque é esse o aspecto que a toxina faz. Em muitos casos, ficam com o resultado bem interessante, em alguns o resultado fica... não fica muito bacana. Eu tenho uma amiga que a dentista que ela fez, toxina, e ela falou que quando chegava, ela era professora, e quando ela chegava para dar aula, os professores perguntavam o que aconteceu que ela estava diferente, porque ela estava com um sorriso sem graça, a pessoa ficava com um sorriso estranho. E aí as pessoas começaram a questionar, porque o nosso sorriso é a nossa alma, né? A forma mais expressiva da nossa comunicação é o sorriso. E ela ficou muito incomodada com esse sorriso. Inclusive o marido questionou, e isso quando as pessoas começam a perceber, começam a comentar de uma forma assim não positiva, isso deixa o cliente um pouco encucado, e querendo que o resultado passe mais rápido. O cimento ortopédico, ele é justamente, ele vem contribuir para que aqueles casos que o paciente tem hipermobilidade do lado, quando o paciente sorri, mostra muita gengiva e forma uma dobra, vocês podem até observar a partir de agora, nos pacientes de vocês, forma uma dobra aqui, nessa região. Então o cimento, ele preenchendo aqui, ele não deixa o lado subir. E com isso você corrige melhor o sorriso do paciente. Então, por isso, é, por isso essa, essa nova abordagem de você colocar um cimento ortopédico no fundo do vestido. Essa é uma técnica que foi desenvolvida pelo meu mentor, que é o Luiz Fernando Naldi, Luiz. Ele que, foi ele que, é, ele que é o, que deu origem a essa técnica e já faz, isso foi em 2007 e eu acompanhei ele desde esse tempo, desde quando surgiu a ideia do cimento ortopédico e vem evoluindo, aprimorando a técnica, nas indicações e tem contribuído muito na transformação do sorriso e na satisfação dos pacientes. Então, a questão do cimento ortopédico é preencher esse fundo do vestíbulo em que o lábio sobe e acomoda nessa região. Então, quando tem o cimento, não deixa o lábio ficar travado ali e levantar muito, ok? Gente, se vocês gostaram, comentem, por favor, mandem as dúvidas de vocês, compartilhem esse conteúdo com outras colegas, outras pessoas que gostariam, que merecem receber esse conteúdo e até uma próxima!